Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, alô você Estamos de volta Estamos passando aqui na terrinha de alguém Lagoa do carro Entre Limoeiro e Carpina É a terra do meu amigo Mário André Fiz um vídeo daqui que faz uns dois anos mais ou menos Dois faz mais, faz uns três anos aproximadamente Essa aqui é a terra do meu amigo Mário André Que está no Rio de Janeiro E aí Marão, onde é que vai ser a sua primeira viagem de moto Rio de Janeiro Para o Lagoa do carro Coragem, homem É mais perto do que você imagina de moto Então galera, vamos fazer uma brincadeira aqui O Mário é o seguinte O que é o que é Tem no Rio de Janeiro E tem aqui na sua terrinha Lagoa do carro O que será? Vamos ver se você consegue acertar Tem no Rio de Janeiro E tem em Lagoa do carro Será que Será que é a ponte Rio Niteróis? Eita, a ponte Rio Niteróis pegou pesado, né não? 19 quilômetros de ponte É, ponte é da de pau, meu amigo Se você nunca teve o privilégio, o prazer De passar pela ponte Rio Niterói Eu vou dar uma entrada aqui na cidade Estou com o horário meio folgado hoje Fazer um videozão Olha aqui A entrada da cidade do meu amigo Mário André A ponte Rio Niterói, meu amigo É 19 quilômetros de ponte Olha aí Seja bem-vindo à Lagoa do carro A terrinha do meu amigo Mário André Que está no Rio de Janeiro Está sempre aí curtindo nossos vídeos Está sempre comentando Olha aí como é que é a cidade Oi Na volta eu vou passar por aqui Mas antes Eu vou dar uma chegada aqui Olha o parque de diversão Puxa, está tudo interditado Não dá nem para passar Eita, Mário, desculpa Ainda não Está tudo interditado Tem um parque de diversão aqui Ainda vai dar para mostrar a igreja Isso aqui é o centro da cidade A Praça da Matriz Eu acredito que seja Eu estou falando assim, mas Não tenho certeza não Oi Olha aí Cheio de bola Eu nunca prestei serviço para essa cidade aqui Mas não vai faltar oportunidade não Depois eu Finalzinho do ano Estou cercando esse lugar aqui Se tiver uma brechinha aqui Eu entro Então vamos lá O que é O que é que tem no Rio de Janeiro E tem Em Lagoa do Carro Sabe o que é não? Olha ali O Cristo Redentor Está vendo? O Cristo Redentor de Lagoa do Carro É legal não Show de bola Está bonito Isso aqui é a lagoa Isso aqui tem peixe Dá para Dá para pegar peixe Para fazer um caldo Olha aí Terra do meu amigo Mário André Eu vou voltar Que eu quero passar ali Pela caralha Não é que dá Espera aí Olha aí galera Para você aí Mais uma vez Uma lagoa bastante grande Deve ter peixe aí A dar de pau Vamos lá Vamos continuar aqui Nosso rolezinho Vamos sair aqui Que eu tenho que voltar Para a BR Queria mostrar mais um pouco Da cidade do meu amigo Mário André Mas está interditado Por causa do Parque de Invenção E aí está Tem no Rio de Janeiro E tem em Lagoa do Carro O Cristo Redentor Várias cidades que tem O Cristo Redentor Machado também tem Lagoa do Carro E tem outra cidade Que eu esqueci O nome dela agora Vamos voltar para a pista Nós temos Bora Acelera aí Está economizando Gasolina Eita Quebrar a bola ali Não respeita não Vamos simbora O camarada Quer vender água de coco Quente Para o cara beber Quem vai tomar água de coco quente Coco verde natural Cinco reais No coco quente Água no coco quente Dá de brincadeira Olha aí Mas desculpa aí Ter filmado mais Mas porque está interditado O circo está na cidade E a praça ali Tem várias ruas Vai para vários lugares Mas Com o circo no meio da praça Não tem como Lagoa do Carro A terra do meu amigo Mário André Vamos lá Mário Quando é que vai ser Essa Essa primeira viagem de moto Do Rio de Janeiro Para a Lagoa do Carro Eita Vamos lá Vamos lá Que nome mais esquisito Cua na moto Ah Jesus do céu Vamos simbora São nove e quarenta Dez e quarenta da manhã Vamos para a Carpina Nós temos Pois atendimento em Carpina E assim nós vamos Olha o novo loteamento Mário Do Lagoa do Carro Isso é tudo Tudo caso Lagoa do Carro Está crescendo Está crescendo Está crescendo Está crescendo Puxa queria filmar Mais Lagoa do Carro Mas infelizmente Com o circo ali Não tem como As ruas ficam Intervidadas E aqui nós vamos Está em polícia Tem polícia lá na frente Tem polícia Pelão 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 Dá para ultrapassar Ultrapassar aqui é permitido Esses caminhões Esses caminhões da carreira Dá e anda Esses mauzinhos Esses caminhões Até são os mauzinhos Mas Esse aqui é grade baixa Oi Para lá Trabalho E assim A pegada Todo dia Opa A gente vai sair Pegura aí Trabalho Tiru Tiru Há alguns meses Teve um assalto Pro lado de Carpina E os elementos Em fuga Capotou um carro Aqui na Na descida Contraio Passar aqui Para não ficar Atrapalhando Trás Conseguiu de Carpina Para cá Eles capotaram O carro Capotaram com o carro Na verdade Um veio a óbito Na hora E o outro Conseguiu escapar Com a Espingarda Calibre 12 Segundo Informações As pessoas Que estavam Na área Eu filmei Mas eu não coloquei No YouTube Achei muito agressivo Ele se Ele saiu da pista Se do contrário E saiu Com essas alvas Aqui A alva Já está toda Quebrada Tá vendo Foi o carro Então Se abraçou Com as alvas Ali Praticamente Partiu No meio Um veio a óbito Na hora E o outro Conseguiu escapar Ok Se de repente Você é daqui Da região Tá longe Em casa Mata Que é saudade Deixa seu like Comente Compartilhe Aproveita Se inscreve No canal Dá aquela força Que é o Pernambucano E vamos Que vamos Estamos chegando Aqui em Carpina Temos dois Sérios Compromisso Aqui em Carpina Agora Agora Vou falar Com o cliente Opa A coiota Meu amigo Isso anda De marragem Deixa eu passar Aqui da Lombada Eletrânica Olha o Guará Eita Isso aqui Nem trecho Vamos embora Bom pessoal Estamos aqui Em Carpina Agora Marão Espero que você tenha gostado Desculpa Em alguma coisa Não deu pra filmar Muito A cidade Porque Você estava trabalhando Aliás Entrada E não foi possível Mas em outra oportunidade A gente Estamos juntos Beleza Então Valeu galera Estamos juntos E misturados Até o próximo Vídeo Valeu Fui